Olá galera meu canal passando aqui para desejar feliz ano novo a todos vocês meus amigos minhas amigas todos que acompanham o meu canal tira aquele tempinho para dar o like tamo junto em dois mil e vinte e quatro e não pode passar em branco vou mostrar para vocês o presente de matar eu ganhei do Capitão Borba é isso aí Capitão Borba brigadão tamo junto e olha aí meus amigos olha o tanto de tenebro olha isso é muito tenebro esse é o presente que eu ganhei do Capitão Borba lá de lado Conchal e me trouxe presente aqui em Guaranesa em Minas e olha maravilha e olha é mas é muito tenebro o Capitão Borba é um apresentão e tá e já deixa aí e mais uma vez feliz ano novo tudo de bom a todos todos vocês meus amigos minhas amigas pescadores tenebreiros tenebreiras amantes do canal galistas que também posso aí umas aves né e outras curiosidades tamo junto feliz dois mil e vinte e quatro para nós mais muita paz e claro sucesso tamo junto pescaria do Juninho se inscreva no canal e deixe seu like e aí